Oh, Gero, sou ao vivo! Alô, meu povo de Pojuca! Segundo passeio dos amigos, meu parceiro Gerson Motors! Vai de um beijo, segura! Espera aí, Gui! Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Oração acelerada, aliança chegou Igreja lotada E o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora o carro Quem tá solteiro canta aí Meus amores antigos combinam me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando E só me canta aí Sonhei Sonhei que tá Minha cidade casada, boa, só pedi na linha soltão Alô, meu parceiro Nardo, tamo junto, meu irmão! Segundo passeio dos amigos, meu parceiro Gerson Motors! Segundo! Tem alguém contra essa união aqui presente? Falha agora o carro Fale agora o carro e... Bora, Fiona! Bora, Fiona! Bora, Fiona! Entrada! Meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando Quem tá solteiro canta aí Sonhei Sonhei que tá Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Irmidade casada, boa, só pedi na linha soltão Vai, vai, sonhei que tá Eita, bichinho, é? Ah, quer dizer, quem tá me acabando e acabei no desespero, eu peguei aqui Uuuuuh! Uuuuh! 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 Eita, não vai ser do nada, meu amor, aquele abraço, meu parceiro Jefferson moi, segundo parceiro dos amigos, estourou tudo, papai Vareguito! É o RS, papai, não confunda não, recuso imitações dessa porra, viu? É nós! Olha lá, rapaz, segura aí! Exagerado, senhor Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Se o meu assunto que não mudar Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse Bora, bora, velho! Tamo junto! Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Quem sabe, canta aí, vai! Não fiz aqui, eu não tô Exclusivo! Luiz Henrique, divulgações! Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não diz o que eu não tô falando Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Vai e quebra! Quebra! Vai! Se o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Vai galegui, vai galegui, vai galegui Mas você, suído É tipo um vício que não te mais cura E agora de quem é a culpa? Bora, Paulinha! Minha amiga ex-galega, ex-padã galega É sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Quem tá apaixonado, canta aí Não diz o que eu não tô Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continuar Não diz o que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Davi, o sol gravando tudo Rodolfo, grava só, estamos juntos Segura, meu filho Segura o passeio, os amigos Bora, agenda, subonto Menina A senhora arrasa, vou amiguinha Olha ela, rapaz Olha aqui, vai É o melhor brega do Pernambuco O menino é bom, rapaz É o RS Bora, nada, meu parceiro Estourou Só ouvi me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não tá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Faz o tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tinha o tsunami Se eu continuar assim Sei que não tem latinha De verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Diz aí, diz aí E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não saliança em velho Só me desculpar Não vou tentar ser seu amigo Você vai me odiar Mas eu vim te contar Faz o tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tinha o tsunami Se eu continuar Eu vou te apasar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Amante não tem latinha Bora cara, bora cara velho E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não saliança em velho Parceiro Tadeu Galera aí, DJ e B6 Toma junto ações Cheira de derramar Segura, papai Rodolfo Gravações W só gravando tudo ao vivo Vamos fazer mais um aqui do nosso repertório novo Vamos lá, Liguinho Cuida aí, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral R.S. papai O nome dele é disso Você de lá e eu de cá Valendo o mesmo céu Que distância que é Assisto o tempo passar Tento me dispensar Valendo o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas E é aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir Só preciso de você Parar aqui Para aqui Brondeira do do Cito Onde é o Dio Ben? Joga no swing aí que é pressão, viu? Parar aqui, Santo Vamos beber, meu filho Vamos beber Uh! Joga no swing do Dio Ben, vai! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Segura aí, vai Quebra Joga no suíro, papai Vai Vai, não é? Quebra, neguinho Rocha aí, pai, vai Eita, danada Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga Que vê que mais se ama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vai, vai Vai, vai Vai, vai Joga no suíro, papai Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga Que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga Que vê que mais se ama Não esquece logo isso Atenção Quem tá solteiro e apaixonado Canta comigo aí Vai, vai Amor Mas você sabe Por isso que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Luizinho, gravações de filha é W só, Rodolfo, gravações Gravando tudo ao vivo Rapaz O parceiro Jefferson Mota Tá de parabéns Segundo parceiro dos amigos Todo mundo em alma, rapaz Rapaz, que negócio é esse, meu filho? Estourou, viu? Graças a Deus Vamos lá, leguinho, vai É o melhor brega do Pernambuco Não confunda Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o teu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral E o quê? Esse abelido de mar Não quer te dar nenhuma vez Vai ser o seu telefone toda Lá pras três ou quatro da manhã Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não quer te dar nenhuma vez Eu já perdi demais Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomar vergonha dessa cara Mas eu tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o teu perdão Meu coração não pertence a você Aí sabe trabalhar, viu? Aí sabe Da minha vida você não merece saber Diz aí, fojuca Vai ser o seu telefone e toca Eu não voltei a mais Eu já perdi demais Não quer te dar nenhuma vez Vai ser o seu telefone e toca Lá pras três ou quatro da manhã Eu já perdi demais E aí, Fiona? Não quer te dar nenhuma vez Beijo, minha linda Eita, danada Segundo passeio dos amigos Jovem Soboto Vem aqui Puxa mais um aqui Vamos lá, deduzido Luiz Henrique de vocações Esse sim é moral Pra que brigar se a gente nunca larga a mim Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desça e sai das malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto E acreditar E acreditar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que vai ver mais sabor e menos roupa Segundo Pra que brigar se a gente nunca larga a mim Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desça e sai das malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto E engole o choro Bora, Lelo, bora, Lelo, bora, Lelo Tamo junto E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais sabor e menos roupa Estourou, estourou, viu? Segundo passeio dos amigos Emerson Volta, Maceiro Margo Design Aí, rapaz Vai fazer o design do meu 45, né, Margo? Deixa de um grau, meu filho Vamos trabalhar, né, né? Para aqui! Foi tudo bem Que bom te ver A gente com coragem Eu estou bem a 60 na área, ó Desculpa a visita Eu só vim chalar Eu vim acabar com essa surdidinha de balada Ali se bate, amor Te amo, minha linda E boca de ressaca Vai, vai namorar comigo Se reclamar, você vai Alô, Gleice, bebida Tamo junto Vai namorar comigo Sim, vai comigo E agora nós dois não tem Se reclamar, você vai Cocô, minha linda Cocô, minha linda Se reclamar, seu coração é meu E o meu é seu também Vai, namora, come Eu vim chão, minha linda Eu vim acabar com essa surdidinha de balada E dar outro rosto E dar outro rosto Traz a sua boca de ressaca Vai namorar comigo Sim, se reclamar, você vai Cocô, minha linda Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Vai, morrinha, nós dois não tem Se reclamar, você vai Cocô, minha linda Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Sim Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando Tua promessa Bora, Paulinho Bora, Paulinho Eu tentei Não tocar mais pessoas Esse sim é moral Mas em cada três palavras Uma me interessa Você é uma pena que eu quero ter Vejo saber que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de ter E sabe o que você tem Você é cor da mama que eu E sabe o que você tem Tem só que você beija bem É só me deixar ir Porque Obrigado, amor Porque eu vou voltar Obrigado, Anitta Beijo Você é um problema que eu quero ter Vejo sabendo que eu não consigo E resolver Resolver Eu Tô vendo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer queijo Atenção, canta aí, canta aí E sabe o que você tem Você é cor da bamba que eu E sabe o que você tem Você deixa bem É só me deixar ir por quê É só me deixar ir por quê Esse sim é moral Tá rolando um assunto que você e seu novo namorado Já tem data marcada pra viagem Numa praia vai ser seu doivado Deve ter se esquecido de mencionar Que ainda me ama E que tem sentimento que há uma semana se gritou em minha cama A safada Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber Isso vai acontecer Pro resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom E se amasse ele não estaria deitada Que ainda me ama E que tem sentimento que há uma semana se gritou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber E quer saber Isso vai acontecer Isso vai acontecer Pro resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom E se amasse ele não estaria deitada Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom E se amasse ele não estaria deitada Em ver prazo Uh! Uh! Mas é mais óbvio que é sucesso! Vai, solta aí! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é o canal! Busca a novação! Uh! 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 E aí Tudo bem Vi sua foto lá no Facebook Junto dele eu curti Reagi Mas minha reação por dentro foi diferente Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Yeah! Hi! Queria que fosse o meu neném Mas dá minha amiga Cadê o rato? Cadê o rato? Cadê o rato? Alô, Mônica! Caraca! Mas, eu sei que o mundo dá volta Quando quiser pode bater na porta Que eu vou estar esperando sorrir Pra gente se amar Confesso que não vou mais suportar Por isso que decidi bloquear Mas quero que você seja feliz Mesmo que seja sem mim Dói de ver os braços de outro alguém Queria que fosse um bebê Mas nada na vida é como a gente quer Mas eu sei que o mundo na volta Quando quiser pode bater na porta Que eu estava esperando sorrir Pra gente se amar Segundo! Segundo o parceiro dos amigos O parceiro do Jefferson Boto Marcos Design Estourou, pressão mundial Rondando ações, dá-lhe o som gravando tudo Vou chamar mais uma, meu Deus do céu Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o C Será que tem como a moça e tá baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E que era pra ser escondido Já que não é mais Canta aí, canta aí! Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral! Enquanto eles tão indo trabalhar E vão amar rodar esse pé Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o C Será que tem como a moça e tá baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E que era pra ser escondido Já que não é mais Diz aí, diz aí! E vamos acordar esse pé E vamos acordar esse pé Fazer Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz Gostoso de novo De novo, de novo Arrasou! Arrasou, amiga! Virou! Exponscional! 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 Olha aquele negócio Guarda aqui! Reventaram o novo da R.S. Davison, Rodolfo, gravação Já mandou tudo ao vivo Bora, Jobson! Luiz Henrique, divulgações! Esse sim é moral! Outra vez No barzinho tomando cerveja Fazendo flancos Pra nós dois De repente toca o telefone Você se levanta assustado Por causa de uma emergência Que de semana fui cancelado Sabadão eu em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto E alguém te beijando a mesa Pra te roubar Não vou ficar Sofrer só não sozinho Se um dia lembrar que existe Por favor, esquece E um pouco do amor Aê, obrigado! Valeu! E só pra lembrar Você me adicionou Que você jogou fora Quando você não tá Volta, terei embora Quem quer tudo Acaba sem nada Você já me perdi Agora ele é problema seu De repente toca o telefone Você se levanta assustado Por causa de uma emergência Que de semana fui cancelado Sabadão eu em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto De alguém te beijando a mesa Como é que é? Vai, vai, vai! E não vou ficar É o quê, Dio? É o quê, Dio? Você não mereceu nem um pouco do amor Eu te dei E só pra lembrar Você me exigenou Que você jogou fora Quando você não tá Volta, terei embora Quem quer tudo Acaba sem nada Você já me perdeu Agora ele é problema seu Parabéns pra você Vai, Rosiane, vai, Rosiane Dessa data Dessa data Querida Dessa data Querida Muita felicidade Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos D'são Muitos anos Muitos anos Muitos anos Eu quero, eu quero, eu quero ver você Uma sarrada no ar Vai, vai O mudou, o mudou E ela me cantou com a dancinha Que disse teu poder Horrores de peito Que tinha aquela mulher Vem que eu vou, vem que eu vou Vem que eu vou Vem pra sarrada no crack, meu filho Vem, vem Vem, vem Vem pra sarrada no Calma aí, meu filho Que horror Horrores de peito Eu quero, eu quero, eu quero ver você Mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero eu vou harte Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral. Segura baixinho, vai, vai. Pega nóis, pega nóis. E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, vai, vai, vai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, que vai acontecer, vai acontecer, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. E misturou tequila e rosa, vai, vai, vai. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Misturou, tequila baixinho, 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 baixinho. Alô, Bip, Petel. Cadê o outro? Cadê o outro? Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral. Viver sem você, é o meu pior ca... Aê, tricolou! É tanta solidão, querer acabar comigo. Não posso te perder, nem tirar da minha vida. Por que você se foi, deixando em meu peito uma perda? Ah, se era pra me machucar, não tinha me dado amor. Aí eu continuaria te querendo. Desde que você se foi, acabou com o meu amor. Por isso eu te chamo, meu bem, vem me consolar. Ah, canta aí, vai, vem. Você é tudo o que preciso Vem, hein, Senhor Você é tudo o que preciso Cheia de mania Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se eu não gostar Se eu não gostar No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Luiz e Henrique Divulgações Esse sim é moral Jurozinho, então Travou Tava aqui no das costas Vai, Laguinho, vai RS, papá Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Que ver de mandadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Você é a nossa dor Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer por a voz do peito Nessa hora O meu mundo desabou Foi aí que meu amigo Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque De cigarro acerto Com a música bem apaixonado Com a boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque De cigarro acerto Com a boca qualquer Pra me beijar Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos Que ver de mandadas Esbada galega Esbada galega Esbada galega Parece o pesadelo Você é a nossa dor Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular pra do peito Nessa hora O meu mundo desabou Foi aí que meu amigo Perguntou O que ele está me cheio Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Eita, me adora o porra O que ele está me cheio Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Tu é música minha, uma boca qualquer pra me beijar Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral As horas de PC tão junto Na dor Alô, Damerson, seu pai está aqui ao lado do palco Com urgência, Damerson, aquele abraço Vai, Linguim, vai, vai Vai, Linguim, tá naquele jeito Vai se apaixonar Eita, mano Sinto Pedro da Mata, o nome dele é Nado Ontem eu paguei a conta do bar Com dinheiro de aluguel mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês A culpa é da minha rede Que tá lendo tudo que esse peixe com mim Fica tranquilo que eu dando prejuízo Pego, não nego, pago o quanto Não sabe cantar E tudo que eu pego Só o isque dão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Aí eu não dou conta Aí Tá puxado, meu amigo Tem dó do céu e que lindo Tá puxado, meu amigo Tem dó do céu e que lindo Luiz Henrique Divocações Esse sim é moral Segura Chorei Você me olhou Agora que minha vida acredita Nunca acreditei Amor a primeira vez E apaixonou em você Até você aparecer Tu tá me arrancar Me agachar Seu beijo de batom Até você aparecer Tu tá Quem diria que no carro Agora até tirei o som Quem sabe, canta aí, vai E quem me viu Se viciou Meditaria E quem me viu Se viciou Meditaria Eu quero dar Agora só sobreteria Que o cachaceno Virou de família É, neguinho Chorei Você me olhou Agora que minha vida acredita Nunca acreditei Minha amor a primeira Alô, Léo Tamo junto, Léo Até você aparecer Vai, vai E arrancar Minha caixa Não tem nada É caro, meu filho Até você aparecer No mar Quem diria Que no carro Agora até tirei o som Quem sabe, canta comigo Aí vai E quem me viu Se viciou Meditaria E quem me viu Se viciou Alô, Kelly Galega E Valdo Espetiu Aí, tamo junto Que o cachaceno Virou de família Esse sim, morau Obrigado por junto Vem todos com Deus Até a próxima Valeu